E uma coisa linda, tá? Vamos questionar isso, tá? Brincadeira, porra! Se o teu pai disser que não deve beber, por quê? Não deve beber muito, não deve virar uma alcoólatra, isso é uma doença. Mas eu estou me divertindo com meus amigos. Eu estou aqui, tive Fábio Barros agora comentando sobre... Fábio, senta aqui. Tá? Comentamos agora sobre o processo de separação. Então, tivemos agora o JP de mãos dadas com a Marla, e agora ele está de mãos dadas com a mulher que ele mais gosta, que é o violão. E eu bebi. Por que que a gente é contra a bebida? Eu quero questionar isso. Se a gente bebe com propriedade, com maturidade, não há problema, cara. E eu também não vou dirigir. Não dirija, nem se beber um copo de vinho, Ah, por que um copo de vinho não vai pegar lá no negocinho lá que a gente tem que soprar? Não beba, cacete! Agora, porra, bebeu, arruma uma mulher com as coxas grandes. Ai, mulher com as coxas... é bacana, né? Você pega assim naquele... Então, eu queria dizer, se você arrumar uma mulher que não beba, é sensacional, beba todas. Se você, mulher, arrumar um homem que não beba, delícia! Ele vai transar com você, ele vai te penetrar com magia, e você vai te beber todas as forras. Então, essa é a rede, essa é a mensagem que eu quero dizer para você, beba todas, se você tiver um companheiro, que dirija. Se você não dirigir, se você for um homem só, uma mulher só, beba todas e pegue um passe. Mas não deixe uma outra vida correr risco. Mas contra a minha vida eu não sou. Ei, me... Oi, me arrumou. Arraus. Fábio, eu sempre lancei um desafio para você, de você trazer um violonista para te acompanhar. Sim. E você nunca trouxe. Você faz parte de um grupo que eu queria te questionar o nome. O nome do grupo é Brincantes. Sim. Esse grupo, esse nome, ele é midiático. Todo nome é midiático, na verdade. Hoje em dia, mais do que nunca. Tudo é uma questão de como se divulga isso. É contexto. Você pode botar um nome mais estranho. Da forma que isso for trabalhado, funciona. Eu sou assessor de imprensa, e o nome me soa difícil para divulgar, porque ele me soa um negócio de brincadeira. E quer queira, quer não. Eu, por exemplo, defendi há pouco o improviso no palco. Sim. E não é uma brincadeira. Não, com certeza. Mais vez, coloca que a questão, se você sabe música, você vai tranquilamente tocar com outra pessoa, sem nunca ter visto. Sim. Agora, o nome Brincantes me soa uma brincadeira, uma coisa assim que não se coaduna com todo o processo que você está fazendo com o grupo, que é um processo de ensaio. Sim. É verdade. Então, eu acho que você... Eu faço uma sugestão em público, aqui na frente de todos os nossos... Quantos temos agora? Hein? Três minutos só? Não, não, não. Quantos temos assistindo o nosso farol? Cinquenta e dois. Nós temos cinco pessoas que estão assistindo o nosso farol. Eu queria saber de você o seguinte. Não há uma possibilidade de você... Inclusive, falo para a Marla e JP que vocês devem colocar nomes que o assessor... Assessoria de empresa de vocês, para mim seria um prazer fazer sua assessoria, tá? Nomes fortes. Nomes que nós possamos trabalhar na mídia. Esse nome pode ser uma história, tá? Com certeza tem. Mas há o resgate da história com a quantidade de veículos de informação hoje, que é a internet, o Facebook, o Orkut já morreu, mas aí vem YouTube, mas aí vem uma série de blogs, mas aí vem sites, mas aí... Esse nome não precisa ser preservado. Eu acho, como assessor de imprensa, e falo de público aqui, que eu acho que você deveria colocar um nome forte, como sua voz é forte, como sua interpretação lida com teatro, e eu espero que nós possamos ver isso, você entende? E eu o excito a isso, tá? A fazer uma interpretação ocupando o palco e a Avni Sergina, eu peço que é para ela que desloque a câmera, tá? Eu faço uma solicitação de que o nome Brincantes é um nome ruim, é um nome que não pega na mídia, é um nome que atrapalha a assessor de imprensa, tá? Olhando para você, e se você discordar de mim, coloque no Face e o Facebook... E sugestões também, se você quiser. Então, agora, você vai ver esse homem cantar. A voz dele é singular. Eu acho e questiono muitos cantores que às vezes desafinam, mas a desafinação é fundamental. Tá? E eu quero dizer aqui, eu quero lançar um desafio aqui, dizendo o seguinte, eu vi que você não ensaiou, você não estava aí, quem está atrás das câmeras, nesse minuto, é Marla Yagnes, tá? E eu lanço um desafio para você, que é o seguinte, você não ensaiou. Você vai cantar uma música conhecida, onde o seu acompanhante, a pessoa que vai harmonizar para o seu canto, é um músico que tem um certo currículo. Ele estuda harmonia e tal. Vamos ver o que ele vai fazer. Eu lanço o desafio de você modular a sua voz para os aportes, e os aportes sendo modulados com a sua voz, e o nosso ouvinte. Não perceba nenhum tipo de desafinação. Nada foi programado. Assim que eu vou. E eu me retiro agora, e o palco é seu. Agora, Yagnes, se ele se deslocar no palco, peço que você acompanhe com o nosso iPad. Se você não conseguir, ninguém vai ficar chateado. Porque isso aqui é uma transmissão alagora. Então, se conseguir, se ele for ocupar o espaço, eu não sei se ele vai, e eu sei que ele trabalha no teatro. Não perca. Quando você vê Fábio Barros no Facebook, não perca. Esse homem conhece música, esse homem ama música, e esse homem vai fazer uma interpretação singular quando ele talvez estiver ensaiado. E o mais deles, discorda do ensaio. Eu lanço esse desafio para você. Está na hora de você arrebentar, não só em Brasília, como no Brasil. Você que tem sua profissão, e deve mantê-la, porque sua profissão te dá o subsídio financeiro, mas você precisa arrebentar nos palcos de Brasília, no Brasil. E eu questiono, se fosse assessor de imprensa do grupo, questionaria o nome Brincantes profundamente. Sabe? Porque sua voz é muito forte. Gente, eu me retiro, vou beber meu vinho, e fica com vocês duas figuras, e eu não vou brecar. São sete minutos e dezessete. Agnes, nós não vamos brecar os quinze minutos. Nós vamos deixar rolar. As pessoas que estão conosco, as cinquenta e poucas pessoas, fico entristecido, porque sábado passado ficaram setenta e duas. As cinquenta e poucas pessoas, eu quero que você compartilhe, compartilha o sábado, se você puder. Aí agora eu vou dizer de uma forma meiga. Compartilha. Vai. Vai, linda. Vai, morena. Vai, 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 vai. Mulher de perna cruzada. Compartilha o sábado. Nós precisamos de ti. Entra com vocês agora. Os nomes que estão. Agora, é... Desculpa. Agnes Regina, que é... Vocês já viram do Freijer? Eu acho que é Freijer. Frezier. Frazier. Na pronúncia nordestina do interior de Fernando. Você é... Frazier. Esse que é o bom. Isso é um seriado onde ele faz um trabalho numa rádio. Tá? E tem uma pessoa que chama... É contra a regra? Eu não sei. Não sei. Tá? E a Agnes Regina está me orientando. Seguindo. Ó. Alberto Bresciani. Alberto. Deixa eu falar aqui a verdade. Alberto é poeta. Alberto é ministro. Alberto, você está com a gente. E como é que a gente vai? A gente manda um beijo para o poeta. E manda um... Tudo bem, senhor ministro? Para o ministro. Alberto. Lindo você estar com a gente. Eu quero você aqui, Alberto. Nós queremos fazer uma entrevista com você. Agora, Zuzu Bastos. Zuzu Bastos já teve aqui. Ela falou um... Um... Um trabalho do ex-marido. Ex-marido não. Do marido atual. Mas que faleceu. Tem gente chamado Fernando Bastos. O filósofo. Tá? Zuzu. Obrigado. Por você estar com a gente. Compartilha, Zuzu. Pede para os seus amigos entrarem. Ó. Nós vamos ter Fábio Barro. Depois nós vamos ter, talvez. Eu vou pedir. O JP Autoral. Aí a gente encerra. Tá? Porque a gente precisa beber num outro sarau. Que vocês precisam conhecer. Da Marina Mara. Entra aí no meu Face. Marina Mara fez um trabalho. Faz um trabalho em Brasília maravilhoso. Fábio. Desculpa, gente. O papagaio de pirata que eu sou. Desculpa, Fábio. 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 O apaixonado por você que eu sou. Tá? Então, agora o palco vai ser. Maravilha. Você desliga meu... Ah! Veja. Vida. Vida, vida, todo mundo. É. Vida, barra, branca. Marra, chega, vira, tem. Vai. Cruza a frente. I see the storm set in your eyes, see the storm twist in your sight, and I'll wait for you. Slide a hand and twist a blade, the bed of nails she makes me wait, and I'll wait without you, with or without you, with or without you. To the storm we reached the shore, you gave it all, and I want more, and I'll wait for you. Slide a hand and twist a blade, the bed of nails she makes me wait, and I'll wait for you. Yeah, with or without you, yeah, with or without you, I, I, I can't live, with or without you. And you give yourself away, and you give yourself away, and you give yourself away. And you give, and you give yourself away. My hands are tied, my body bruised, she's got me with. Nothing wins, and nothing left to lose. And you give yourself away. And you give, and you give, and you give, and you give yourself away. And you give yourself away, and you give yourself away. Beleza, beleza, beleza. Beleza, beleza. Beleza, beleza, beleza. Beleza, beleza.